Música Oi, eu tô aqui Ilha Bela e aqui eu vou mostrar essa mosca que eu pude achar bem próximo ao mar Essas são moscas da família Efedrine Apesar de visualmente parecerem moscas bem convencionais O que pode a princípio chamar a atenção é a sua localização próxima ao mar E em associação à água marinha Já que águas salinas e insetos não é algo comum de se observar na natureza É claro, existem exceções como os gerrídios marinhos que andam por cima da água Ou essas moscas Mas ainda assim, essas espécies são bem comuns Principalmente como essa mosca Um detalhe aqui, por exemplo, gerrídios marinhos Apesar de viverem associados ao mar Não em si vivem embaixo da água Para quem tiver interesse tem um vídeo com mais detalhes sobre eles Link na descrição O grande detalhe dessas moscas É que suas larvas realmente vivem embaixo d'água Respirando por difusão do oxigênio Em uma camada de ar presa à larva Essas moscas se destacam bastante na resistência Que suas larvas possuem a diversos meios extremos Que normalmente não permitem o desenvolvimento de vida Por exemplo, a Eliomia petrolei não só sobrevive, mas pode se alimentar de petróleo bruto A Ephdraians pode sobreviver no lago Mono, na Califórnia Um lago não só salino, mas também alcalino e com concentração de arsênio, um elemento tóxico Além disso, outras menções vêm de larvas que vivem em fontes termais a mais de 45 graus Larvas que foram encontradas se alimentando de cadáveres informal Além de larvas como essas, que vivem em água salgada marinha As larvas que vivem em água marinha tem diferentes adaptações para tal resistência Uma das principais vem de sua cutícula resistente e células especiais que permitem a osmoregulação Sua cutícula essencialmente é o exterior da larva, a qual é resistente a concentrações de sal As células se tratam dos ionócitos, que são células especiais que ajudam na regulação da concentração de sal no interior do animal, permitindo um nível ideal de sal e sua sobrevivência nesse meio Todas as adaptações para a sobrevivência nos mais diversos extremos meios permite que essas larvas não tenham competições por recursos, até porque em muitos desses ambientes apenas essas moscas conseguem consumir seus recursos Música 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 Música